olá pessoal tudo bem graças a deus estou aqui passando a temporada na minha terrinha querida paraíba isso aqui é um sítio da minha avó e agora a gente está na época do inverno que é o que a chuva fez até um tempo atrás uns dois três meses atrás estava tudo muito seco e aqui agora a gente tem essa maravilha e aqui beleza aguinha correndo direto maravilha né graças a deus é muito bom e com água tudo prospera graças a deus e está dessa forma e vamos descendo lá embaixo vai ter mais um riachinho para gente filmar e como está verde o mundo estava tudo tão seco o tempo está assim daqui a pouco chove e aí dessa forma tem um um boizinho se alimentando ali graças a deus comendo é uma felicidade e aqui como que está para chover daqui a pouco chove é isso aí graças a deus e aí está dessa forma aqui água descendo para o riachos hoje de madrugada choveu também e aí está dessa forma vamos ver lá embaixo esse corvozinho aqui a água vai descendo e aí tem um um riacho que passa ali embaixo embaixo daquela estrada ali tem um riacho a gente vai filmar ele daqui a pouco vamos ver lá como que está e aí é uma maravilha e aqui e essa forma graças a Deus depois eu mostro mais para vocês como que está mas é uma maravilha ver tudo verde assim com pasto para os animais se alimentarem Deus é muito bom muito bom mesmo depois eu faço um outro vídeo o pessoal mostrando o riacho lá embaixo valeu, fiquem todos na paz de Deus